E fala família, Darkstorm aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente tá continuando a nossa série de Papers, Please, galera Não esquece de clicar no like, comentar aí embaixo, se inscrever no canal A gente tá no dia 2 de dezembro 2 de dezembro, olha, tem um carro aqui Eita Ahn, inspetor, a autoridade das operações na divisa de Grest em Leste nos visitará hoje Conduza-se da melhor maneira possível, glória a Asnotska Então Você é inspetor daqui Ou seja, é minha responsabilidade Você recebeu 7 deméritos, talvez tenha sido o erro depender de loteria Que isso ajude a motivar Vem duro em parede, volta em 10 dias Não me envergonhe, glória a Asnotska Tá Tá, vamo lá Posso, posso estar diferente aqui Já vai ser presa Não, não vou conferir de novo Não vou conferir Deixa minha placa bem bonita aqui Vou tirar um bridge Venho morar com a esposa Emigrar, 14, 2, 6 Enkyoku-sama Ok, masculino Deixa eu ver Deixa eu ver esse selo aqui Tá certinho É Tá Rafa não vai embora não? Mas você é presa Eu responderei com um tigre selvagem Tigre não brinca Eita porra, enfiou a porrada na mulher Só visitar Um mês Desenade Não cause problemas Mas L'Esonovia É L'Esonovia Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Vamos lá, família. Ah, de novo, você? Não, não quero saber. Deixa eu ver. Estefene Graier e Mikhail Saratov. Acho que é o 7. Até amanhã, senhor. Porra. Ah, eu esqueci do bichos de trabalho, família. Até que me fodeu. Dois meses, vai dizer, tá. Bichinho, então. Este aqui está certo, né? Pelo amor de Deus. Tá. Tá, ainda bem. Este aqui está vencido. Tchau, senhorzinho. Próximo. Estou de passagem. 14 dias, 12 dias, um masculino. Um nome estranho desses caras, tá ligado? Deixa eu ver que está certinho. Né? Devedura de collection? Deixa eu ver. Onde está. Onde está o earth? Onde está o ordem? Mas tá um pouquinho diferente Louca Tô trolando Sou de passagem para outro lugar Mikhail Kolinsovich Ficaria até amanhã Você dorme, tá vencido amigão Venceu dia 9 do 11 E aí 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 E E 28 do 12 10 de quadro, desgraça, filha da puta, vamos ficar no bagulho aqui em todos os inferros Não, não Próximo Furto no ministério da admissão, prejuízos superficiais, pouco foi roubado Denúncia de espionagem doméstica na Antegria, delator em fuga O arrombamento nos escritórios do ministério da admissão pode ter comprometido nossos cinetes oficiais Nada de importante foi roubado, mas as investigações sugerem que documentações estadiscanas já estejam sendo falsificadas Certifique-se que os documentos requeridos apresentam selos válidos Com relação aos selos existentes ou faça com registro apropriado dentro do capítulo de documentos e livros Tá Tá, isso daqui não tem selo, já começa aí Seu Jorge Seu Jorge Seu Jorge vamos ver se o jorge não está batendo está em dia escal você vai fazer o que é seu jorge seu jorge aqui não fala que tem que falar que vai fazer seu jorge pode passar hoje as tortes quer demais aqui pra você olha veio que uma moeda olha olha que legal deu uma moeda e atendia mergerus antegria antegria cadê o mergerus cidade falsa você vai pro inferno eu sabia que mergerus olha aqui mergerus tem ansiedade só que ela é de obristão opa você bom dia você deteve 10 pessoas então você deve 15 porra vizinho filha da puta né troco de remédio eu pago o resto da próxima vez ok fica me devendo 10 minhas visitar amigos erika trinta dias opa está vencido queridinha e Ah, esse aqui é o cara do... É o cara mais que a Orna e se foda, tá ligado? Eu não sou corrupto não, sou um cara de bem, visitarei amigos. Vou chegar até amanhã. Tráfego, tráfego na visita. Vincent. Ahn, tá vencido Vincent. Olha a ordem. Primeiro agente recusado, segundo chega em três dias, foda-se. Documentos, por favor. Ah, opa. Cê vai aprender a falsificar negócio dentro da prisão. Cláudia Sindelete. Alguns meses. Três meses, 12, 82, 73, 83. Vou botar com o nome da criança aqui. Vai, 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 vai. O selo também parece que tá ok. Emigro, 82, 84, V2. Esse aqui não parece você. O que está fazendo? O que é que quer essa procura? Voa! Vamos família, vamos, tá quase acabando. Mas tá liberado. Tá liberado. Não me cause problemas em. Eita, presente da Ezic. Eu já falei que eu não sou corrupto Eu não quero propina Opa, bom dia, espetor Você está bom hoje, sim? Só algumas perguntas para você Cara, eu não sei se isso é de propósito Ou tipo É... Foi alguém que traduziu errado E venço a você, tá? Já viu algo assim? Não, nunca vi nada, não Não Ou exemplo, enfim... E cinquano Eu não sou muito Agora todas quantos 8 semanas, 82, 83, Vedor, Gerno, opa, esse aqui tá certo Ai filhão! Vamo lá, vamo lá Opa! Homem ou Mulher? Oh porra filha, não foi isso que eu perguntei Eu perguntei essa informação, tô correndo, perguntei se você é homem ou mulher Eu sei que ela quer dizer que é homem, mas... É um homem É um homem muito estranho Não causam problemas Com licença Vesilo Esse cara não me parece... estranho Vou usar o HACI FONOR 16,8 É, com você mesmo Eu não vi nada de errado Tá de glória consagrada A fotinha... eu acho que ela era... ela era... Culinária ficam lá O que que eu dou pra vô a placa? Vai pro inferno, minha filha Ó, Jéssica Barreto Tem uns brasileiro aqui Feminina, válido, tá válido Falou que vai ficar um ano? Um ano... Cad Qual que é a placa melhor? Essa aí não vale nada Ah, cala a boca Você não tem placa nenhuma Eu tenho placa Filha da puta Vamos ver, cadê? Cadê o passaporte? Vai fazer o que? Visitar... Aparente... 30 do 12... 18 do 7... Schindler então com C Ah, Schindler vai com S, queridinho Acho que teve algum erro aí Acho que teve algum erro aí Escut Vamos ver Planejo trabalhar Planejo trabalhar Eu normalmente já teria mandado ela embora Mas como o cara vai me pagar Cada um que ligar pra ela Eu vou... Mandar ela pra trabalhar É... Geomática também Doze semanas 28 e 12 F... Lorne... Lorne... Derrazo aqui Eita... E olha lá O filho da puta WTF Não, mano Todo dia os guarda morre, cara Eu nem sei o nome desses guarda, cara Filho da puta Pô Acho que dois mil Dois mil é pouquinho É... Pô Dois mil real